Olá, minha amiga mulher que vence, eu tenho um recado para você hoje da palavra do Senhor, para que Ele possa falar ao teu coração. Todas nós passamos por uma época de mudanças, de abertura de ciclos novos na nossa vida e de fechamento de ciclos também. E a Bíblia nos dá alguns relatos de alguém que iniciou algo novo. Às vezes nós estamos indo para um novo trabalho, estamos passando um tempo diferente dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E a Bíblia, quando se fala de algo novo, a palavra do Senhor nos afirma o seguinte. Olha só, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Era um momento completamente diferente. E existem tempos da nossa vida que realmente são tempos atípicos. Era o que estava acontecendo na vida de Josué. Josué estava indo para um outro nível. E Deus tinha falado com ele, olha, meu servo Moisés é morto. Resumindo, Josué, fechou um ciclo aqui. Você precisa continuar. E quando a gente vai continuar algo, ou melhor dizendo, iniciar algo, nós precisamos parar e analisar e entender. Qual que é a palavra de ordem para todo início que Deus nos dá? Às vezes nós estamos muito acostumados a iniciar as coisas, mas não prestar atenção na palavra que inicia, na palavra de ordem do Senhor. E a Bíblia nos fala, no versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os teus pés, adarei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. A palavra de ordem para iniciar um novo ciclo para a vida de Josué foi, meu servo Moisés é morto. Você precisa aprender a esquecer o passado se você quer um novo tempo na sua vida. Existem hoje muitas mulheres apegadas às coisas que já aconteceram lá atrás. Ah, pastora, eu tive uma vida muito boa, eu isso, eu aquilo. E muitas vezes a gente vai se deslumbrando com o passado. E o nosso presente, a nossa realidade, muitas vezes é completamente diferente daquilo que um dia a gente viveu. E hoje, quando a gente trata de coisas novas, nós estamos tratando de adaptação. E Deus deseja hoje nos dar essa possibilidade para adaptar ao novo. Sempre prestando atenção naquilo que Deus fala conosco. Sempre prestando atenção nas ordens que Deus nos dá para iniciar um novo tempo. Nós estamos ainda no início do ano, estamos aí nos primeiros meses. Talvez você que está me assistindo agora tenha um montão de projetos, propósitos, coisas que você precisa iniciar ou coisas que você precisa retomar. Mas para tudo que Deus te permite iniciar ou retomar, já que nós estamos no ano da retomada, Ele nos dá uma palavra de ordem. Preste sempre atenção naquilo que Deus tem para falar para você. É essa palavra que vai direcionar você até o final do seu propósito. A palavra que iniciou com Josué, foi essa palavra que sustentou ele até o final do propósito. Preste atenção naquilo que Jesus fala com você. Eu tenho a certeza absoluta que são essas palavras que irão te sustentar até o final do seu propósito. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale mais ao seu coração.